Bem-vindos a mais um Setting the Pace, com um convidado provavelmente o mais multifacetado que já tivemos aqui, é a prova viva de que quando um homem quer, ele pode ser tudo o que quiser, é dono de um Hashtag com quase mil publicações, já foi assistente de imagem de um campeão olímpico, formou-se em Psicologia, é empreendedor, é pasteleiro, é guia, mas não é guia turístico, já foi corredor de 800 metros, agora é corredor de treino e já lançou a primeira pedra para o seu próprio podcast. Por onde passa, faz fumo, é ele, o grande Hélio Fumo. Obrigado por teres aceito o meu convite e estares aí com a tua bebezinha. E começo por perguntar como é que está a ser esta fase da quarentena. Se estar em casa aí a fazer fumo constantemente já te causou problemas domésticos. Muito obrigado pelo convite, eu é que estava em falha contigo para aí já, não sei, seis meses ou mais, e agora na quarentena já não tinha justificações para ti. Mas sim, até agora tem sido uma, eu vou-lhe chamar uma experiência indesejada, mas há que tirar proveito dela. Neste momento tenho aproveitado parte do meu tempo para estar com a minha família, a minha mulher ainda está de baixa, ainda não entrou em teletrabalho. E aí eu tive que adaptar um bocadinho os meus treinos, se eu treinava quatro a cinco horas por dia, agora reduzi. Tenho andado a trabalhar vertentes de treino que eu não tinha tempo, ou andava demasiado cansado para fazer core, trabalho de estabilização, uma carrada de coisas, rever alguns projetos. E tem sido isso, e na esperança que tudo isto termine o mais rápido possível, e que ainda dê para aproveitar uma parte de 2020, nem que seja fazer duas competições. E como é que é passar de fazer horas a correr a estar confinado em casa? É assim, tu deves saber também, é dizer, ainda és atleta, ainda vais correndo, tu sabes que nós somos, entre aspas, muito caseiros. A única coisa que neste momento falta-nos é aquela coisa de calçares os ténis e ies à rua e voltares a passar de cinco horas, não é? É complicado, tens aí dias em que tens coisas para fazer, mas depois acabas por não fazer nada, e sentes-te completamente aborrecido porque falta-te mesmo sair de casa para correr. Ainda tem tempo para treinar-me, agora é uma questão de nos protegermos a nós. E tu tens de pensar também aí nessa bebezinha, não é? Agora tens de ter cuidado. Foi a primeira coisa que nós metemos na mesa, foi a prioridade, claro que é assim, eu por normas às vezes saio de casa às cinco da manhã, vou treinar e volto às nove, e não encontrei ninguém, percebos? Mas não merece a pena o risco. Sim, e esta realidade é totalmente diferente da realidade que viveste quando nasceste. Tu és de Maputo, Moçambique, não é? Eu sou de Moçambique, exatamente. E tu, quando eras um pequenino Helio Fumo, já fazias um vizinho lá pelas terras de Maputo? Não, nada disso, eu era, por acaso, era completamente o oposto do que sou hoje, e do que sou cá em Portugal. Eu, quer dizer, não é que fosse sedentário, mas não era muita vertente esportiva. Nós tínhamos, era uma vida bastante ativa, que era, íamos para a escola a pé, voltávamos a pé, largávamos a mochila, e pá, e andávamos ali no bairro a curtir, a saltar muros, fazer brincadeiras parvas, concursos de corrida para aqui, futebol, pá, fazíamos tudo. Iamos às árvores, comer fruta, pá, uma carrada de tudo. Tu, por acaso, ouvi uma entrevista tua em que dizes que tens boas memórias, lembras-te bem da tua vida antes de vires para Portugal, não é? Pá, por acaso, eu não sei porquê, eu devo ter uma... Eu tenho mesmo uma boa memória a nível fotográfico, e eu guardo boas recordações, eu guardo boas sensações de Moçambique, foram momentos de infância brutais, e claro, aqui a minha infância também foi brutal, claro, diferente, porque tive que começar, teres que começar a fazer amigos novos para ir com 12 ou 13 anos, é diferente daqueles que tu já tinhas, sei lá, os teus vizinhos, os meus vizinhos tinham quase todos eles a minha idade, e nós fomos andando lado a lado, sabe que depois a tua vinda para Portugal te vieste com os teus avós, não foi? Sim, eu depois acabo por vir com os meus avós a pedido do meu pai. O meu pai achou que foi altruísta o suficiente, acharam que eu estaria melhor cá em Portugal com os meus avós, e eu acho que ele tinha razão. Mas eu vi numa entrevista que tu, quando vieste para Portugal, e foi uma coisa que me impressionou, porque eu não sabia, mas quando deu aquela reportagem na RTP, vi finalmente que tu viveste grande parte da tua vida cá em Portugal, num bairro degradado. Sim, durante... Se calhar uns 18. 18 não. 12 anos para aí. Mas o teu pai tinha a noção de, ok, vai para Portugal, vais ter melhores condições de vida, mas depois vens para Portugal e acabas num bairro do Barrão. É assim. Eram, e ainda continuam a ser condição, a condição de muitas pessoas que eu conheço, e que alguns ainda lá estão, e os últimos meus novos amigos que agora estão emigrados, alguns já cresceram e felizmente as coisas correram bem, conseguiram sair do bairro pelo próprio pé, trabalham, são pessoas completamente inseridas na sociedade. Não que no bairro nós estivéssemos completamente desconectados da sociedade, mas as condições de vida eram aquelas e ainda são para muita gente. Eram condições complicadas, mas era o que os meus avós podiam dar, e vou-te já dizer, era do melhor e não o troco. Claro que pelos meus avós gostava que eles tivessem tido uma sorte diferente, porque eles, na verdade, não precisavam disso, porque eles tinham boas condições de vida em Moçambique. Mas fizeram-no, acredito que não o tenham feito por eles, fizeram-no mais pelos filhos e os netos. E se não fosse um dia tu teres seguido o teu primo para um treino de atletismo, se calhar provavelmente nós estaríamos a falar aqui hoje, seria tudo diferente, acredito que sim, porque dificilmente, academicamente, não tinha nada perto de mim que me empurrasse para esse lado, digo eu. Provavelmente, às custas da educação que tive dos meus avós, era capaz de ter encaminhado-me para um outro caminho, se calhar um trabalhador do dia-a-dia, sei lá o que me diz. Sim, aquele curso que tu foste fazer, há uns anos, depois até encontraste-te lá o Hélio, que treinava comigo. Ah, o grande chefe. Por isso, isso provavelmente iria acontecer, irias ter uma profissão de dia-a-dia. O mais provável, se calhar, teria sido isso, porque depois eu também adoro a pastelaria. E o Hélio era daquelas pessoas que nós, quando nos encontrávamos, conversávamos de tudo, mas alguma coisa. E depois também tens o Fernando Silva, que é cozinheiro, o Fernando Silva já o conheço, dessa altura, mais ou menos, do clube. Acredito sim, com muita facilidade, estaria na pastelaria e vou-te já ser sincero, acho que estaria feliz, porque eu gosto daquele clube. E há muita gente que fala que o atletismo salvou da má vida. Também, alguma vez já disseste isso? É sim. Eu não te vou dizer que salvou-me da má vida. Os meus avós empurraram-nos e deram-nos uma educação, assim, um bocadinho, de irmos um bocadinho à luta daquilo que nós queremos, procurar sempre fazer melhor. Eu vou-te contar uma cena. Eu, por acaso, sempre tive um desejo de fazer uma tatuagem. Aí eu sempre disse assim, um dia que eu tenha uma liberdade e autoridade própria, vou fazer uma tatuagem. Mas como eu cresci tanto com a minha avó, a dizer que, não dizia, estás a ver, mas fumar é mal, beber é mal. A minha avó, quando viajou de tatuada, aquilo era a benzia, se dizia para Deus. E eu, hoje em dia, claro que hoje em dia tenho a liberdade, já sou crescido e vacinado para fazer uma tatuagem, mas não consigo fazer uma tatuagem. E eu digo, não, tatuagem não. Mas isto já, apesar de, o que é que diria a minha avó? Então, isso é uma disciplina incutida, não é? Já, quase. E, olha, quando eras jovem, lembras-te de alguma situação complicada que tenhas passado para poderes ir treinar? Tive algumas situações. Tu, quando vives num bairro destes, não tens as condições todas necessárias, desde nas alimentações, a alimentação era básica, depois tens grandes problemas de habitação, em que se dá uma tempestade, tu sabes que não podes sair de casa, porque não sabes em que condições é que, quando voltares, é que a casa vai estar. Ah, são estas coisas que muitas das vezes as pessoas não têm a noção da realidade. Muitas das vezes os miúdos que lá vivem têm que crescer um bocadinho muito mais rápido. Um miúdo de 10 anos, uns 16 anos no bairro, é um miúdo de 16 anos. Estás a ver? Às vezes tem que tomar responsabilidades. Mas, pá, as oportunidades não são iguais. Claramente, percebemos? Nós já nascemos completamente cá em Portugal com esta distinção, sem seres do bairro. Agora imagina-se que fores do bairro. E olha, quando eras jovem, lembras-te se eras disciplinado nos treinos ou se faltavas muito? Quando comecei, pá, ia simplesmente só para não estar em casa. A primeira vez que eu ganhei um troféu ou uma taça, aquilo, fiquei extasiado disso. Meu Deus, eu ganhei uma taça, não se falava de outra coisa lá em casa. E comecei um bocadinho, entre aspas, a apertar comigo, como quem diz. Mas acho que sim, eu sempre fui, não de todo ele, disciplinado por falta de organização, que sou um bocadinho desorganizado. Mas depois sou muito de levar porrada. Eu aceito-me bem as porradas, percebemos? Eu tinha uma velha máxima que é assim, eu vou fazer tudo o que o meu treinador me mandar para que se isto correr bem, vou ter uma meia-culpa com o meu treinador, percebemos? Temos que ser assim, temos que acreditar em quem trabalha connosco. E depois, ao longo dos anos, fui sendo mais metódico, fui treinando cada vez mais. Quando saí do Fernando, passei com o Pedro Rocha, assimilava muito bem as coisas, só que não tinha uma vida, igual a todos os atletas que conhecias. Depois de correr, tinha que lidar com uma outra carrada de coisas. não conseguia descansar e depois não tinha... Rendimento. Não tinha o rendimento para o que eu fazia em termos de treino. À medida que os anos foram passando, comecei a ver isso. O treino em si não é só treinar, treinar. Existem muito mais coisas de forma a termos uma boa performance. Por que é que eu te digo isto? Porque eu sinto que muitas vezes as avaliações que são feitas dos treinadores para os atletas não é de forma holística. Tanto a nível estrutural das federações, tanto a nível da relação treinador-atleta, é muito importante percebermos quem é que está do outro lado. Quem é que é o Samuel Barato? Quem é que é o Samuel Frey? Como é que o Samuel Frey come? Como é que o Samuel Frey dorme? Percebes? Isso tudo vai permitir que os treinadores todos consigam dizer epá, não, não vamos fazer 180 km por semana. Esta semana porque ele não está em condições. Percebes? Até que se consiga fazer uma avaliação completa de quem é que é o LF1, aí é tudo que podes dizer ok, vais fazer 5 vezes 400 para 53. Percebes? Com 3 minutos de intervalo porque depois quando sejas daqui vai para casa, vai dormir, vai descansar, vai comer e depois a tarde pode enrolar. Eu trabalhei com aquilo que fiz. Sim, mas tu quando falas em sempre aceitaste levar a porrada, era no treino ou mesmo aquela porrada mais psicológica? Por acaso tive uma fase de ansiedade e depois essa ansiedade recaía muito mais para a parte de treinar forte. Eu na parte curta, aceitava aquilo como uma brutalidade. Depois quando tínhamos que ao sábado fazer tipo 8 vezes mil, 3 vezes ou 4 vezes mil e que nem, eu não assimilava aquilo. Passava-me logo da cabeça porque sabia que nesse dia ou o Damião ou o Manel Silva aquilo ia amopê-lo. Então eram sempre treinos que gostavam desse. E depois vais treinar com um animal como o Manel Damião, aquilo para ele era chuchu, ele adorava aquilo, fazer aqueles treinos. Então ele dava cabo de ti. E por falar em medicação ao treino e atletas dedicados ao treino, estás a falar do Manel Damião, mas uma pessoa que também marcou muito a tua juventude foi o Nelson. Sim, sabes que eu estive envolvido na criação do site dele e quando ele foi campeão olímpico, nós fomos entrevistá-lo lá para o site dele e quem é que está lá a dar dicas ao Nelson? Tu! Depois do professor dele! Estão me perguntando isso, não é? Estou a ficar! Não, não é da disso. Nós fomos e somos mesmo amigos, percebemos? É o Nelson, nós quisemos tudo, diz-me tudo. Nós conhecemos-nos quando quando éramos piriris e a cena era curtir e dizer, um dia vou estar ali a arrebentar com esta gente toda. E foi assim que nós crescemos e depois fomos nos ajudando um ou outro, íamos conversando e... Eu ouvi a vossa conversa no outro dia e me disseste que quando vocês se metiam no carro em que o sistema de som valia mais do que o próprio carro e iam até ao topo da Serra da Amoreira ver Lisboa, como é que sonhavam? Pá, consumíamos muito conteúdo exterior, como é que a malta vivia, como é que a malta treinava. Pá, será que um dia nós vamos mesmo estar ali tipo os dois, tipo um a saltar, outro a fazer 5 mil ou 1.500? A cena na verdade não é money maker, não é isso, não é? Tipo, eu tenho um amigo meu, médico Miguel Reis e Silva e nós às vezes estamos no quarto do hotel deitados depois de termos estado para aí 4 horas, 5 horas a treinar e ele vê-se e diz assim epá, era isto e mais 1.000 e 2.000 euros na conta. Tipo, pá, era esta vida para o resto da vida. Percebemos que é correr, treinar e o que nós tínhamos, eu e o Nelson dizíamos era mais ou menos isso, era levar-te a vida que tu gostas, acordar de manhã e is treinar, dás tudo e sonhar-se. claro, quando sonhas, sonhas sempre para ter coisas melhores, não é? Mas era para que não te faltasse nada. E olhando para a tua vida atual, algum dia imaginaste estar onde estás, com quem estás e com esta bagagem de experiências que tu já tiveste? Pá, eu digo sempre isto, eu sou sou um tipo mesmo de sorte, acredito, sou mesmo um tipo de sorte. Quase todos, acredito, quase todos os meus amigos continuam os meus amigos. Isso para já é uma sorte brutal e sinto-me feliz por isso. Se alguma vez imaginávamos estar aqui, pá, claro que não, não me imaginava estar aqui, mas acho que até quando não me imaginava estar aqui, pensava sempre em, pá, todos os dias, eu tinha que lutar todos os dias e eu continuo com essa ambição, que é lutar todos os dias. E acho que é o que me mantém sempre com estar e sempre com vontade de um bocadinho mais. E olha, voltando ao Nelson, vocês são portugueses, mas de origem africana e todos sabemos da vossa fama, não é? A fama do homem africano. Tu que já conviveste muito com ele, podes contar-nos aquela foto em que ele aparece com a espada pronta para a guerra? Se é mesmo verdade ou se aquilo tem Photoshop? Pá, acho que é Photoshop. e numa luta entre vocês, quem é que ganhava? Acho que eu. Não sou nebra, comeu bem. Mas no trail ele perdi, certamente, não é? Completamente, não é? Depois também tens que falar, ele é um gajo rápido, eu sou um gajo resistente, não é? E olha, qual foi o melhor resultado que tu tiveste na pista antes de te dedicares ao trail? Pá, se calhar uma vez enfiei-me nos jogos africanos aos 800 e fui ver a Starlist. Pá, eu devia ter nessa altura um 49 ou um 50 e eu estava mesmo cá em baixo, mesmo na parte final da Starlist e acho que o pior tempo de lá tinha um 46 ou um 40 e... Pá, era o pior tempo, estás a ver? pá, eu simplesmente disse, puf, eu aqui vou, pá, vou seguir a onda e vou ver se não fico muito para trás, percebes? Pá, e dou por mim tu a disputar uma meia final com, pá, com aquela malta toda, foi tipo uma corrida alucinante mesmo, alucinante. Foi na Argelia, foi brutal. e depois, tu precipitaste ou foi mesmo uma mudança assim, não, eu tenho de mudar quando foste para o treino? Epá, tu depois, como todos nós, tu chegas ali a uma certa idade no atletismo em que tens que, tens que estar completamente definido ou tens que estar completamente inserido, as coisas têm que estar a correr bem para tu continuares ou para tu ires trabalhar e eu nessa altura, pá, as coisas não estavam a correr muito bem e, pá, eu faço um ano de celibato de corrida para ponderar se continuo o desporto ou se simplesmente vou trabalhar para uma coisa qualquer. Esse foi o ano em que, infelizmente, tu chegaste ligeiramente atrasado àquela partida em Matos Velhos, faz uma prova do Carácer e depois não és selecionado porque... Pá, foi exatamente esse o meu ano de desagrado e achei que quem sou eu para contestar as decisões dos grandes sábios que estão na liderança destas convocatórias percebem melhor que eu sobre o atletismo e quem é que está em melhor forma para representar o nosso país e acho que eles fazem um belo trabalho. Eu cometi um erro e se em 10 quilómetros de uma prova e se aqueles 100 metros que eu tive, acho que nem chegaram a ser 100 metros porque eu... Estavam eles a vir numa direção e estava eu em sentido contrário para ir dar o primeiro ponto de partida e quando estou quase lá a chegar quase toda a gente desde essas pessoas e os juízes disseram não, 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 não agora volta para trás vai-te embora que comece a prova. Eu sabia muito bem porque eu estava muito bem preparado para aquele dia sabia muito bem o que tinha que fazer encaixei-me voltei outra vez a dizer ok vamos lá vamos entrar na corrida cheguei-me à frente e fiz a corrida eu adorava estas provas porque era só uma prova tu só tens aquele dia para dar tudo eu não sou o tipo de atleta de se falhar uma qualificação num corta-mato daqui a duas semanas vou ter pernas para correr outra vez não e naquele dia como as coisas correram acredita em mim eu desacreditei completamente num sistema de avaliação uma coisa é ok o Hélio não meteve no ponto de partida ok a nível da avaliação e da observação chama-se uma corrida de observação pá é olhares percebes e observares se realmente o atleta está em condições ou não e eu vou-te ser sincero eu estava em condições de ser atleta selecionável podiam dizer assim ah podias ter ido a outra prova não eu não podia ir a outra prova para mim só servia aquilo o meu formato é aquele e pronto depois foste para o treino e eu estive aqui a fazer uma investigaçãozinha e vi que a verdadeira razão para tu teres ido para o treino foi tu viste o domínio africano nas provas de longa distância olhaste para o treino viste-te só branqueles e disse porra vou ser o primeiro africano vou dominar não não por acaso já tens alguns africanos muito bons muito bons mesmo nós no trail temos um um ranking que faz a tua avaliação mediante as provas que tu fazes provas curtas provas longas a tua performance a tua classificação e tens uma pontuação e é essa pontuação que muitas das vezes as organizações orientam-se para para dar convites para não pagar as inscrições e essas coisas todas e nela tu tens tens um africano como dizias está para ir nos três melhores portanto é um gajo mesmo a sério isto era um bocado de brincadeira o que eu disse porque na verdade eu há uns tempos fiz um documentário sobre o Félix Sánchez o meu atleta favorito e convidei o Miguel Lucas como psicólogo para dar algumas opiniões e ele nesse documentário ele diz algo que me marcou que é as pessoas tomam decisões ou comportamentos inteligentes se essas ações ou comportamentos estão de acordo com o nosso objetivo e neste caso eu senti que tu na pista estavas um bocado tapado e que na pista só há mesmo dinheiro para gajos que vão jogos olímpicos etc e depois olhava para o treino e ouvia as pessoas dizer epá como é que o Carlos já tem não sei quantos patrocinadores e no atletismo de pista isso não acontece e tu viu-se isso tu na pista eras mais um ali nos 800 no treino a tua imagem a forma como tu te adaptaste ao treino permitiu-te ter uns patrocinadores que tu nunca terias na pista claramente no atletismo era mais um havia mais nós éramos nós ainda éramos uma carrada deles e depois claro com a idade tu depois tinhas que o mais lógico é ir aumentando a distância vais para os 1500 vais para os 3000 depois 5 10.000 pá e assim tu para treinares atletismo puro e duro precisas de boas condições percebes tu precisas ter condições pá e eu num erro de casting numa brincadeira que foi foi mesmo um erro de casting para já comecei a ter sensações e fazer uma coisa e gostar percebes tipo voltar a sentir gosto em correr e depois tive que tomar uma decisão tive mais ou menos perceber se eu conseguia alistar e eu ainda tenho dificuldades porque sair de uma mentalidade de dar duas voltas a uma pista a fazer 40 km no monte pá é complicadíssimo e depois a nível motor é pior mesmo e aí os treinos também não é? os treinos também tu lembras de quantos quilómetros fazias quando treinavas para os 800 metros por semana? 70 100 eu estava eu e o Pedro estavamos sempre numa guerra que era para mim quanto menos melhor pá se calhar fazia isso como dizias 70 quilómetros mais coisa menos coisa mas depois 70 100 70 chegava a fazer algum volume às vezes por exemplo como dia de estágio com o Damião para a altitude e houve um ano em que foi o último ano em que eu e o Manuel Damião fizemos um estágio juntos fomos os dois para para Fon Romeu ele era mesmo um verdadeiro companheiro nós para já divertíamos-nos porque ele era o máximo nós ríamos ele fazia um papel fez um papel durante muitos anos muito bom que era um irmão mais velho sempre pronto está a dar bons conselhos ele e o Alcides Costa eu que eu digo eu tive sempre sorte de ter uma grupeta e de pessoas que me queriam bem e ainda me querem bem eu continuo a conversar com eles na maior agora estamos noutra fase já não falamos de corrida falamos de bebês o Alcides Costa de dar conselhos para crianças é quanto mais rápido melhor porque depois tens de viver e não sei o que mais se não estás como eu mas é um bocadinho isto estava-te a dizer que no estágio que fiz com o Damião por exemplo já foi um estágio em que eu já treinava 180 km e eu comecei a ter gosto treinava de manhã e depois à tarde dizia bora lá vamos lá treinar outra vez não pode ser assim bora bora já estava a fazer um ano de transição muito bom infelizmente depois o Damião preferiu abdicar um bocadinho mais cedo isso tudo aconteceu tudo no mesmo ano quase o Damião deixa de correr eu fico sem companhia acontece-me aquilo naquela qualificação epá eu disse ok tenho que mudar de agulhas porque eu na verdade já só corria o meu único colega de equipa naquela altura acho que era o Damião só e depois mudaste para o treino e a pessoa que ficou mais triste com essa mudança eu vou-te dizer foi o meu pai porque ele começou a perder os recordes todos no Strava na Santa de Sintra e a única consolação dele é porra tu é um grande atleta põe ali o fumo não sabia que o teu pai andava disto e olha uma semana de treino de preparação para o treino quantos quilômetros é que fazes? pá já é uma coisa mais agressiva quando tenho assim provas muito importantes lá fora principalmente já faço se calhar 200 e continuas a fazer séries ou é mais rolar? faço muitas séries agora durante um tempo em que estive aqui a debater-me com uma lesão comecei a ter aqui mais tive mesmo uma pubologia que felizmente está cada vez a desaparecer e eu já me sinto muito melhor tive mais entorces tive que acrescentar mais horas ao treino mesmo muito mais horas e claro faço séries eu nunca deixei de fazer séries faço com menos intensidade faço mais vezes mas depois tenho períodos em que acrescento estímulos rápidos mesmo eu faço continuo a fazer 400 metros continuo a fazer tiros de mil metros continuo a fazer tiros de 5 mil metros e eu às vezes dou por mim a fazer estes treinos e penso assim para mim se o Pedro Rocha soubesse isto até se ria porque ele sabia que eu detestava fazer isso mas eu agora já vou para a pista e faço 15 vezes mil percebes diminuir um bocadinho a intensidade fazer muito mais volume encontrar zonas de trabalho que me permitam alcançar os meus objetivos como todas as modalidades nós temos que ser específicos no trailer o trabalho de altrometria é muito importante eu no meu caso como vivo na cidade e sou uma pessoa de corredor de estrada entre aspas neste caso preciso mesmo muito de fazer de nível que é subir 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 o máximo conseguir e nós cá mas de cima é importante saber descer descer ainda é pior porque aqui é quase travar não é? ter é um massacre na verdade não é travar na verdade é descer mesmo sem travar tem trava estrago-se tudo se travares rebentas tudo assim é uma nova aprendizagem e olha qual destes dois resultados significa mais para ti? a tua primeira vitória numa prova de circuito mundial em Istria na Croácia ou o décimo lugar no campeonato mundial? este último campeonato teve um sabor especial para já foi em Portugal e depois teve a particularidade de eu no ano anterior a esse foi em Espanha foi quando eu me ilusionei que eu na minha na minha ótica e na minha forma de ver as coisas eu nunca estive tão bem como naquele mundial portanto eu naquele mundial tinha perspectivas se calhar até exageradas deve ter sido um bocadinho arrogante na minha avaliação na minha avaliação de corrida e provavelmente deve ter sido aí que eu cometi um erro grande e o mundial foi um desastre ilusionei-me e depois passei um ano inteiro em Calvário e depois nesse mesmo ano de Calvário tínhamos o mundial em Portugal e eu tive que ser inteligente na forma de treinar inteligente na forma de escolher as provas desse ano para poder sei lá fazer uma mini boa prestação em Portugal percebes então o décimo lugar foi condicionado pá sim podes dizer que sim foi condicionado e quando falas da arrogância essa arrogância era o que? sonhar ir ao pódio ou ser campeão é uma arrogância típica dos atletas não é? de seres um bocadinho de seres ambicioso percebes é pensar-se um bocadinho mas claro isto é uma coisa só tua interna e com os teus colegas de equipa e coisas assim claro que todos nós sonhamos em fazer uma coisa boa ah eu naquele ano estava esquece estava eu li aqui um livro que diz cá uma diferença muito grande entre acreditar que se pode ganhar e acreditar que não se vai perder isso a arrogância é acreditar que não se vai perder agora confiar é acreditar que se pode vencer por exemplo nós falamos imenso sobre isto isto foi outra coisa que o trelo deu-me a mim que é eu no atletismo não estudava o que estava a fazer e acho que isso é mau nós atletas não procurámos conhecer o que estamos a fazer e o trelo obriga-te a este planeamento todo o trelo obriga-te a estudar o percurso que vais fazer o trelo obriga-te a fazer uma mentalização o trelo obriga-te a pensar nas coisas imprevisíveis que podem acontecer tu podes-te ilusionar tu podes-te dar uma dor de barriga tu podes ter inúmeras coisas portanto tu tens que antes dessas coisas acontecerem tu tens que prevê-las e saber como é que vais resolvê-las e a bocado falavas em a arrogância de achar que não vamos perder o Miguel mostrou-me um estudo que dizia assim nós durante uma corrida imagina tens 10 minutos de avanço e faltam-te 10 quilómetros tu na tua cabeça com 10 minutos dizes ah ui já ganhei isto mas assim a partir do momento em que tu metes esse pensamento na tua cabeça começas a cometer o maior número de erros durante esses 10 quilómetros e a probabilidade de não ganhares a corrida é maior portanto há que manter um foco tu se conseguires manter o maior tempo possível de foco no que estás a fazer a probabilidade de sucesso seria melhor e eu não tivesse foco e olha vou dar agora uma lista de atividades e quero que me digas se nela fazes muito ou pouco fumo a correr 800 metros muito ou pouco fumo muito fumo a dormir pouco fumo barra ressinar não por acaso acho que a minha mulher diz que eu não ressoro mas pronto pouco fumo a descer uma montanha pouco fumo que eu não sou não sou um bom bom rio e a subir acho que algum fumo e a fugir de cabras na serra de Sintra muito fumo a dançar há pouco a fazer bolachas muito fumo a fazer uma matapa epá muito fumo como é que saís da matapa eu vim formar para trocar fralgas até agora ainda doem para o fumo e a fazer o amor já viste aquele bebê é muito fumo meu e ora agora antes de irmos ao já ou nunca uma última pergunta sobre como vai o teu projeto de Love in the Bag se já está como tu gostarias que estivesse ou ainda há espaço para crescer claramente o Love in the Bag tem um potencial brutal e desde já agradeço as pessoas que acreditam no projeto e continuam a encomendar coisas do próprio projeto ele tem posso lhe chamar banho-maria de acordo com o que vamos tendo tempo vamos fazendo algumas coisas vamos experimentando novas receitas aceitando os pedidos das pessoas para várias coisas aniversários baby showers uma panopla de coisas Deus quere que um dia consiga concentrar algum tempo o projeto porque é um projeto engraçado comecei o projeto com a Cristela na brincadeira para nos divertirmos e vai porque não quando tiveres mais tempo livre agora a última fase aqui da nossa entrevista é o já ou nunca em que eu faço uma pergunta e tu dizes já ou nunca tu já olhaste ao espelho e pensaste porra o meu pai deu uma melhor prenda e de certeza que está orgulhoso no que eu me tornei já quando eras pequenino mal acabado de chegar a Lisboa não conseguiste fechar a berguilha das calças por causa da terceira perna nunca mas vou dizer uma coisa já me aconteceu não conseguir fechar a berguilha porque tinha as mãos cheias de frio porque eu vinha de Moçambique foi logo no primeiro ano que vinha de Moçambique e o frio continua a ser um problema para mim e eu estava na casa de banho não conseguia fechar a berguilha e tive que pedir a alguém e foi a cena mais ridícula e agora e agora esta tem a rasteira já correstes à frente da polícia estou a tentar pensar numa prova de estrada mas normalmente já já e atrás também e atrás também e atrás também num treino deu-te uma forte dor de barriga mas para não perderes o lugar soltaste ali sem qualquer problema Nunca parei já parei mas nunca nunca Alguma vez quando ias ali no pelotão dos 800 metros lançaste um fumo tóxico para deixar a mapa Ah meu tantos já E olha já foste salvo por um anão de caires do muro após uma noite de copos Já já E finalmente a última já meteste o muro em saquinhos Já e continuo a meter e continuo a meter Obrigado fumo Obrigado a eu pela entrevista e desculpa lá ter demorado tanto tempo Acontece enquanto tem de acontecer Ok com 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 Obrigado.